Fábio Maniani é professor universitário. Há dois meses, ele decidiu trocar a moto por uma bicicleta para ir até o trabalho. Quase todos os dias, ele enfrenta o trajeto de 5 quilômetros. No percurso, ruas, avenidas e também ciclovias. Depois de dois meses, Fábio gostou da experiência. Para você ter uma ideia, meu serviço à universidade fica a 5 quilômetros daqui. De moto demora uns 10 minutos e de bicicleta 20 minutos. Então não é tanto tempo a mais. E além disso, estou fazendo exercício também, então ganho tempo. O exemplo de Fábio começa a ganhar força no Recife. Um dos motivos é o aumento das ciclovias e ciclofaixas na cidade. Com o novo binário da Zona Norte, o crescimento foi de 20%. As estradas do Arraial e do Encanamento ganharam 4 quilômetros e 300 metros de faixa exclusiva para bicicletas. Na Avenida Boa Viagem, fica a maior ciclovia, com 9,5 quilômetros. O Recife tem hoje 24 quilômetros de ciclovias como esta. Mas um estudo mostra que a capital pernambucana poderia ter mais de mil quilômetros de espaços exclusivos somente para bicicletas. Para o ciclista, é importante ter mais espaço no trânsito. Mas o que ainda é fundamental é o respeito dos motoristas. Os motoristas não veem as bicicletas, como se as bicicletas fossem invisíveis. Isso é interessante também, né? Tem alguns estudos no mundo todo, que quanto mais bicicletas você tem na rua, menos acidentes você tem. Então, se a gente começar aos poucos a aumentar o número de bicicletas e cada vez dar mais exemplos, naturalmente os acidentes vão diminuir e os motoristas vão ver melhor as bicicletas. E aí Obrigado.